Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente da Pifarmo, vejamos, os esclarecimentos que o Sr. Presidente deu à Comissão, na nossa perspectiva, estão um bocadinho mitigados, mas mitigados, esclarecimentos mitigados, são esclarecimentos mitigados. Vejamos que é assim tentar equilibrar o esclarecimento prestado. E eu vou-lhe concretizar para não ficar assim uma afirmação destas só no ar. Por exemplo, quando o Sr. Presidente refere, por parte, à Pifarmo, que não, a dívida cresceu agora em 2017 30 milhões de euros por mês. Não é, não é. E estou a usar os seus dados, aquilo que nos distribuiu. Portanto, 133 milhões, janeiro, fevereiro e março, dá mais de 45 milhões por mês. Portanto, à Pifarmo também tem que acertar as contas, está a ver? Porque depois, quando pede contas boas ao Estado, convém que também... E quando o Sr. Presidente refere que a expressão foi sua, que a dívida está em linha, está em linha com o que acontece anteriormente, O Sr. Presidente, não é assim. A dívida total de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 aumentou 11,9%. A dívida há mais de 90 dias, de dezembro de 2015 a dezembro de 2016, aumentou 34,6%. Eu vou-lhe dizer como é que chegamos a estas porcentagens. A mais de 90 dias, em dezembro de 2015, estava a 133 milhões de euros. Em dezembro de 2016, estava a 518, 518 milhões de euros. É um aumento de 34,6%. E em fevereiro de 2017, a dívida tinha aumentado relativamente a dezembro de 2015, 21,2%, o que não inclui o mês de março que a Pifarmo, entretanto, nos trouxe. Portanto, isto não é em linha. E o mais preocupante, Sr. Presidente, da Pifarmo é o seguinte... Concluindo? Mais ou menos, sim, claro, Sr. Presidente. Concluindo, o mais preocupante é o seguinte, se me permite. O Sr. Presidente referiu ao ano de 2012, em termos orçamentais, quando prestou esclarecimentos. Agora, aqui. O ano de 2012 foi o ano em que o Estado mais recursos implicou no Serviço Nacional de Saúde, na sua história. Na sua história. Olhe, desde a sua fundação, desde 1143. É verdade. Em 2012, em 2012, foi o ano, o da Troika, da austeridade, foi o ano em que o Estado empenhou 10.500 milhões de euros na saúde. Foi o ano em que mais recursos foram empenhados na saúde. Incluindo o pagamento de 1.500 milhões de euros de dívida. O que é que acontece, Sr. Presidente? Isto por causa de eu ter referido que era a versão mitigada da Pifarmo. Em 2015, o déficit que termina, que a versão oficial é sempre a mesma, que foi um déficit superior a 2014, é que a Chico Espartice, no manuseamento dos déficits e dos números, pode acontecer um ano, dois anos, mas não pode acontecer sempre. Não é possível. E, portanto, em 2015, nós sabemos muito bem que o déficit aconteceu, porque num único mês, o mês de dezembro de 2015, o mês em que este Governo está em funções, o primeiro, há uma antecipação de despesa e há um deferimento de receita para 2016. E isso deu logo uma almofada para 2016. Mesmo assim, temos a execução, a gestão de 2016, que termina com um déficit de 420 milhões. E, portanto, já com a almofada, já se desconta a almofada, imagino que não acontecia assim. Chegamos a 2016, ao final, temos um déficit de 420 milhões. Vem o cheque, vem o cheque das finanças. 200 milhões, 199,6 milhões. Mas a gestão, se não for alterada, em 2017 vai piorar. E estes três meses da Apifarma, eu perguntei-lhe, nomeadamente, se é verdade ou não, que houve dívida que não foi assumida no último trimestre, 2017, e que está agora a aparecer, e por isso é que temos 16. Peço desculpa, obrigado. 2016 está agora a aparecer, e por isso é que temos agora. Concluindo, duas questões. Primeiro, esta pergunta, em termos de quantidade de medicamentos, é natural que a indústria faça uma pressão comercial, normal, claro, sobre os hospitais, os consumidores, faz parte do business, da indústria, não é? Portanto, é normal que isso aconteça. Mas a quantidade de medicamentos tem sido vendido ou consumida pelos hospitais, a quantidade tem aumentado, tem mantido o nível, tem diminuído. Essa era uma pergunta. Segunda questão, para terminar, Sr. Presidente, os inovadores. Os inovadores. O Sr. Ministro da Saúde, o ano passado, todo o ano passado, nós questionamos o Ministério da Saúde, o Sr. Ministro, sobre os inovadores. Porque estávamos em julho de 2016 e tinham sido aprovados oito. E nos anos anteriores, todos os anos eram aprovados mais do que no ano anterior. Portanto, o Sr. Ministro sempre referiu com grande confiança que 2016 era o ano em que ia ser o maior número de inovadores aprovados. E foi no mês de dezembro, 51, no mês de dezembro. De repente, o Infarmédico, durante o ano todo, aprovou oito. Em dezembro, aprovou, chegou a 51. Portanto, ali naquele mês, tudo correu bem, foi tudo rápido, as avaliações, as aprovações. É evidente que teve impacto financeiro, aquela aprovação teve impacto financeiro em 2016. Tem uma perspectiva do impacto financeiro que vai ter esse movimento final de dezembro, os meses de dezembro, é sempre os meses de dezembro. Em 2017, que impacto financeiro é que vai ter? Muito obrigado. Obrigado. Dava a palavra ao...